E aí rapaziada beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Então começando mais um vídeo daquele jeito ó tem um carro ali no fundo e tem uma moto aqui estragada tem um carro ali dentro também mano que loucura tem um cara dormindo ali ó tô nem aí tá dormindo ó roubou peguei o carro do maluco ó tá dormindo no ponto rapaz dormiu moscou perdeu ó já começando um videozinho daquele jeito rapaziada ó cara moscando com o carro ali e agora nós é o maníaco do carro rosa todo carro que nós roubar a gente vai tentar pintar de rosa o cara aprender não deixar carro buscando entendeu essa vai ser a meta lá só roubar é fácil quero ver roubar e pintar de rosa ai o louco bora botão e tem uma faca ali é bom saber deixa eu ver tem que consertar o carro batido tem como pintar assim rapaz tanto de gente que tem aqui esperando mecânico também aí mecânico é foda hein botão de gente para ser atendido aqui até chegar a minha vista lascado e agora e vim aqui eu comprei 50 kit o louco mecânico só um mecânico para tudo isso aqui é só tem um é 63209 você vai querer um kit não não só o meia 32 anos mecânico cara isso depois de tu sou eu baseado até esse mecânico nossa até esse mecânico é uma turista de carro cara anota aí rapaziada dois mil é nós meia 32 09 e pronto rapaziada vamos lá trocar a cor aqui ó que aqui é o maníaco do carro rosa cor secundária pronto chique chique e oi e oi e oi bati o carro danada é meu vambora oi acelera trocou de cor já era agora a gente vai lá desmanchar e essa aqui é o passar ti acho que passar ti aqui chique em Ó, anda gostosinho esse carro, doido Que isso, que isso, irmão, que isso Olha lá, ó Nossa Era pra trocar o neão também, mas deixa quieto Esses caras aqui, muito loucos, ó Não vai entender Opa Eita, nóis Olha só, cara maluco, véi Esses caras aí, é tudo retardado, véi Carro que fica de piscar, pisca Eu, hein Pegamos Piscar de vez em quando Deixa eu ver aqui Opa Oba, pinta pra nós aí, de azul, sumiu Mas duas chavinhas Não, precisa chavinha, não Alguém consegue atender a pergunta Ô, meu mano, sabe como que Que anda igual a empresária aqui O botão, o Commentaliza aqui É o que? Será que eu não sei não, hein, pai Não? O empresário É... GTR só Tem Skyline embaixo do totão É, rapaziada Vamos já pegar a graninha aqui, né Desse aqui Poxa, o cara tá brincando de zerinha ali dentro, né Eu ganhei uma, tá Cara, é boa, logo, pega 300 e pouco O cara já cola aí, velho, mano Olha, o maluco tá rodeando de moto lá Os caras em vez de... Aí, ó, esse daí de... É, esse cara é foda Boa, meu rei Pinturinha pra nós naquele pique Cadê minha grana? Cadê minha grana? O peré é foda Os caras estão de minha grana Doido, doido Cadê meu cash? Eu mesmo Lá ele Valeu, é nóis Fechou Quem pra cima de outro E aí, velho? Faz tempo que eu acho que... Tem um moto pra emprestar, hein? Então, não tem um... Dá pra tentar fazer um teste com isso aí Libero mais chave Quatro chaves Amitou! Ô, meu pitch Ô, meu pitch Não, tá aí Espere que tô me dando aqui Tá de boa, abdôzê Ok, ok Vou guardar minha grana Vai pra baixo Aí, o cara Pra pegar a motinha É nóis Vem a volta aí Eita Oi, Tuzinho Você viu que eu não brinco em serviço não, né, Tuzinho? Rapaziada Já foi um, hein? Já foi um automóvel Bora atrás de mais um agora Será que nós acham? Opa Salve, rapaziada Salve, meu irmão Beleza? Boa igual bombão Tá tranquilo? 100% né, pai? Chamado dejeitado Fio da banho Ligou pra quem? Pra polícia? Esse Ah, pode ir pra ele Você que é doido, hein? Esse carro não tá andando, cara Esse carro é ruim Andou Aí, rapaziada Aí, rapaziada Peguei mais um aqui, ó Pneu tudo estourado Mas é o que temos pra hoje, né? O cara não conseguiu ligar o carro, mano Nossa, que isso Que isso Vamos direto pra mecânica Vamos direto para mecânica, rapaz Que isso, carro de doido Tudo regaçado Estropiado Nossa Olha só O carro só tem um pneu Funcionando Usou tudo regaçado Tudo regaçado Mas vai dar bom Vamos arrumar isso aqui Deixar zero Rosa com as roda verde Depois de desmanchar Putz Pode ter uma motona moscada ali, hein? Agora eu volto pra pegar ela Olha, o carro não vira, velho Esse carro assim, desse jeito Ele não vira O carro não vira, mano Peguei assado, só de jeito aqui Opa O cara da moto parece que tá me seguindo, hein? A minha tem O cara da moto aí parece que tá me seguindo, ó Rapaz, de novo mecânico demorando, rapaziada Vou ter que dar um corte aqui Foi eu, parceiro Aí, rapaziada O mecânico arrumou depois de 10 horas, né? Sei que não foi culpa dele, mas tudo bem Também é um tanto de gente pra ser atendido aqui O mecânico arrumou Agora a gente vai pintar Esse automóvel Automóvel é assim, ó Até que é um carro bonito, azul, sabe? Só que o nosso intuito aqui é outro Aí, rapaziada Ó Pronto Maníaco do carro rosa Agora vamos lá pintar esse aqui Comigo é poucas Entendeu? Poucas Fica bem feinho, né? Rosa com verde Esse cara deve ficar bolado, velho Olha só Olha só travando Nossa, que isso Uma moto moscando ali, ó Que maravilha Vou voltar ali, hein? Ô, louco Mais dois Civic ali, velho Putz Caraca BMW ali, ô, louco Deixa eu acelerar aqui Que isso Nossa Bati Tá travando tudo Fala, meu parceiro Pinta pra nós aí De azul, sumiço Aí, trouxe a mais um, rapaziada Esses caras aí de Civic Que é suspeito, hein? Trabalha aí Fechou, Zé É nóis, rapaziada Vou lá ver se eu pego outro Vamos ver se nós achamos mais um, rapaziada Pra nós pintar de rosa Só que de a pé é foda, né, cara? Putz Que idade você ir atrás de veículo sozinho Dá nisso, ó Eu nem lembro não De onde que eu deixei meu 4, 5 Fala, meus parceiro Tá tendo drink aí? Tá tendo aí? Aquele rapaz lá Ah, fechou Não parou nada Bora Aproveitar aqui, rapaziada, ó Dá pra tomar aquele drink Que no caso É 40k 80k Calma aí Tu vai juntar tudo Mandou um real, mano Digital valor na quantidade Aí Boa Foi Não tem como ver tudo uma vez, não? Essa merda Você enviou, ué Passaporte Não, mas tirando 211 Não, mas tirando Tem que ser dessa forma Tipo Não tem, né? Tem Fechou Valeu Você consegue dar uma carona aí Até aqui no vermelho Eu nem tenho carro aqui, cara Você consegue dar uma carona Até no vermelho aqui, morrer Eu tô sozinho, mano Só até no vermelho aqui na frente Tem o energético, então Os dois energéticos Deixa o meu parceiro Valeu Falou Bora, rapaziada Vambora Acelerar Ai, meu Deus Putz Quase foi atropelado Vamos ver se você acha alguma coisa aqui Poxa Ó, maluco Do nada apareceu Ai, bateu Rapaziada, ó Isso aqui eu vou levar E aí? E aí? Peguei mais um, rapaziada Ó Vou levar Vou levar pra pintar de rosa, rapaz Isso sim Tá achando o quê? Poxa que o carro escondido ali Eu achei, filho Achou que eu não ia achar? Achei, rapaz Vou pintar mais esse aqui também Pelo HBCB É que esse aqui tá bonito Azul Mas vamos pintar de rosa Rapaz, essas rodas aqui Esse carro ficou parecendo sabão Deslizando É, rapaziada Vamos ter que esperar de novo O mecânico entender Pra nós ser atendido É, rapaziada O mecânico aqui já arrumou O poçante pra nós Vamos trocar a cor desse aqui também, cara Ó, como que ele é azulzão Vamos trocar a cor Colocar aquele rosão Bolado, né, pai? Cor da roda Aquela roda que a gente gosta Verde, lima E é isso aí Se liga Ah, isso aqui ficou show, tá? Isso aqui ficou show Ó Que isso, cara? Isso aqui ficou muito louco Essa roda tá muito bonita, hein? Que isso, cara? Isso aqui ficou da hora Mas esse carro aqui com essa roda Vindo sabão, mano Que isso? Desliza muito, velho Que isso, velho Desliza demais Desliza demais Vou passar no meio do Rook Rook Tem uma Lamborghini Urus ali Tem uma moto Os carros ali É isso aí, guri Bora Passa 2.500 Ai, doidinho que eu peguei o Civic da frente dele Olha o outro ali Calma, cara Já calma Pinta pra nós aí De azul sumiço Carma Calma não Aí, rapaziada Já foram 3 automóveis Que a gente trouxe pra cá, hein? Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui Opa, desculpa aí Bate sem querer Olha o cara batendo em mim, irmão É nóis, rapaziada Tamo junto Bate sem querer